Olá, bem-vindo ao Primeira Chamada. O programa de hoje vai abordar a primeira fase do vestibular da Unicamp, o vestibular Unicamp 2018. A primeira fase que ocorre no dia 19 de novembro. Em muitas cidades do estado de São Paulo, nós vamos dizer aí quais são, e também fora do estado. A Unicamp está voltando a aplicar as provas na cidade de Fortaleza e na cidade de Belo Horizonte, além de Brasília, que já abrigava as provas aí do vestibular. Aqui nos estúdios eu conto com a presença do coordenador executivo da Convest, o professor José Alves de Freitas Neto. Muito obrigada pela presença, professor. Olá Juliana, obrigado pelo convite. Nós vamos tentar esclarecer algumas dúvidas, né, e pontuar algumas orientações importantes, né, para os candidatos nessa primeira fase. Professor, o horário, né, a gente já vamos começar com a parte mais dramática aí. Nós não queremos que ninguém seja notícia de candidato atrasado no vestibular na primeira fase. Como é que a Convest tem alertado os candidatos aí para chegarem no horário? Isso é importantíssimo, a gente não quer que você vire meme, né, portanto, candidato, candidata, fique atento ao horário. A partir do meio-dia você já pode entrar no prédio, a uma da tarde o prédio será fechado porque as provas começam, né, então é muito importante você visitar o lugar da escola no dia anterior, né, faça esse percurso, até uma maneira de você, inclusive, distrair-se um pouco dessa maratona que você está vindo do Enem, né, e agora fazendo a prova da Unicamp, então você tem uma oportunidade de saber quanto tempo demora para você, do deslocamento da sua casa, do local que você estará, até onde será realizada a prova. A orientação, então, é para que eles cheguem meio-dia nos locais? Meio-dia, meio-dia é um bom horário, né, meio-dia, meio-dia e meio. Quer dizer, se a gente se programa para chegar meio-dia e aconteceu alguma coisinha, chegou atrasado, ainda está dentro do horário, né, professor? Exatamente, porque a uma hora realmente os portões serão fechados. Então esse horário da uma hora é o horário que a prova começa ou que o acesso é fechado? Ou as duas coisas? O acesso é fechado e imediatamente os alunos já devem estar, nesse horário, os alunos já devem estar na sala para que a prova não tenha muito atraso, porque afinal de contas você tem toda uma logística de funcionamento onde os fiscais já estarão, os alunos já estarão, os candidatos já estarão sentados, a maior parte deles, e nós começaremos a distribuição e aplicação dos procedimentos tradicionais aí de checagem e distribuição das provas. Ok, então uma hora da tarde é o limite. Esse ano a Unicamp está voltando a fazer provas em duas capitais, né, fora do estado de São Paulo, né, o estado de São Paulo, né, e em Fortaleza, no caso, no Nordeste, onde não há o horário de verão, né, aqui nós vamos estar no horário de verão e acho que Fortaleza vai ser a única cidade que não vai estar, né, de todas que a Unicamp faz prova. Como é que funciona? Vale o horário oficial de Brasília, portanto, pessoal de Fortaleza, fique atento, porque para vocês os portões serão fechados às 12 horas do horário local em Fortaleza, né, portanto eles têm que chegar às 11 para as 12 horas o vestibular começar, dentro do horário local. Portanto, a regra nacional é a regra do horário de Brasília. Por uma questão de segurança, por uma questão de logística, nós não podemos criar dois horários, porque, afinal de contas, né, a prova já estará sendo aplicada para um grupo e depois começar para outro. Nós temos o procedimento padrão do mesmo horário a ser aplicado para todos os candidatos. Ok, então vale o horário de Brasília, né, ficar atentos aí. E essa é uma alegria para a Universidade estar voltando a aplicar provas aí no Nordeste, em uma capital do Nordeste, professor? É, é um bom sinal, porque, afinal de contas, a Universidade recebeu com muita alegria, como você mencionou, porque, afinal de contas, a Unicamp sempre teve uma abrangência nacional e, nos últimos anos, isso foi retroagindo. Então, ter a oportunidade de analisarmos, inclusive, os bons resultados que a gente espera obter, tanto em Fortaleza quanto em Belo Horizonte, pode fazer com que nós possamos ter um pouco um perfil de diversificação regional, né, diversificação demográfica da população, das representatividades das outras partes do país dentro da Unicamp. E há uma expectativa de que continue assim nos vestibulares seguintes, que a Conveste faça a aplicação das provas em outras capitais? Nós temos, pelo menos, ao voltar agora, nós temos, pelo menos, o compromisso de fazê-las, no mínimo, por três anos, para vermos os resultados. Não tem condição de você fazer um tipo de política pública e de investimento nessa retomada para depois interromper novamente. Por quê? Você tem que ter uma confiança da população local, dos estudantes locais, que vão se preparar para prestar o vestibular da Unicamp. Então, pelo menos, nessas duas capitais que voltamos a ter prova, nós temos certeza que teremos a prova nos próximos três anos. Depois, a gente tem que avaliar. De repente, não há um número de inscritos, se não há um número de aprovados, mas a gente não tem essa visão, não. Todas as nossas expectativas são positivas e queremos, talvez, a partir dessa experiência, termos mais uma ou duas capitais, conforme o estudo que a gente venha a detectar e levantar nos próximos anos. Perfeito. Eu falei de Fortaleza, né? Gostaria de destacar aqui Belo Horizonte também, né? Vamos voltar a Belo Horizonte, Belo Horizonte que também abrigava, né? Durante vários anos, a aplicação de provas da Unicamp e depois isso foi interrompido e agora, nesse vestibular, a Unicamp estará lá também, aplicando as provas, né? E Belo Horizonte nos surpreendeu muito positivamente, porque ela tem um número de inscritos superior à Brasília, onde nós sempre fizemos. Então, isso indica que há... Já esse vestibular já surpreendeu. Então, isso indica que tem uma certa cultura, um certo reconhecimento do lugar que a Unicamp ocupa, né? E para essas escolas e para esses estudantes que estão no estado de Minas Gerais ou de estados vizinhos, que decidiram fazer a prova em Belo Horizonte. Nós tínhamos, originalmente, até uma certa expectativa de que talvez alunos que estavam indo a Belo Horizonte, Brasília, desculpe-me, estavam indo a Brasília, talvez não se deslocassem e tal. E, na verdade, as duas cidades comportaram com índices muito parecidos e Belo Horizonte trouxe, então, um público novo para o vestibular da Unicamp. Que interessante, né? Então, boa sorte a todos os candidatos, inclusive, dessas novas cidades. Nós vamos voltar a falar aqui das cidades, mas que, inclusive, aqui no estado de São Paulo, na região de Campinas, né, professor? Temos cidades novas de aplicação, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas agora eu gostaria de entrar um pouco aí no formato da prova da primeira fase, né? A Unicamp, tradicionalmente, né, sempre teve duas fases, né? Sendo uma primeira que cobra um conteúdo um pouco mais básico, não sei se a gente pode dizer assim, e a segunda fase um conteúdo mais específico, né? Gostaria que o senhor comentasse a importância da primeira fase no processo de seleção. Então, a primeira prova é... A primeira fase é uma prova de conhecimentos gerais, onde todos os componentes curriculares do ensino médio são cobrados, né, inclusive com questões interdisciplinares. O que que nós queremos desses alunos de primeira fase? A primeira fase funciona como um grande filtro para a segunda fase. Tanto é assim que nós vamos ter, na segunda fase, aproximadamente 15 mil aprovados. Então, nós temos que fazer essa seleção, essa primeira seleção dos 83 mil candidatos inscritos para dizer quem são os 15 mil melhor pontuados. Então, nesse sentido, vale a pena que ele leia com muita atenção os enunciados. A prova da Unicamp se caracteriza por uma prova moderna, uma prova que não é conteudista, uma prova que não é feita de pegadinhas. É uma prova, portanto, que o aluno tem condição de entender qual é o problema, qual é a questão, qual é a ênfase que se espera dentro de uma certa conexão para poder responder as suas, assinalar a alternativa correta. Porque a primeira fase, no passado, ela foi dissertativa, ela foi questões abertas, melhor dizendo, e devido ao grande número de candidatos, nós passamos a fazer a prova em múltipla escolha. Uma prova de múltipla escolha também é um bom critério para selecionar. Porque, afinal de contas, o aspecto de uma prova, entre aspas, objetiva, porque, afinal de contas, o que eu pergunto, eu ter uma única alternativa correta, me dá uma segurança e os candidatos já estão muito familiarizados com esse formato de prova. Então, portanto, sendo que no caso da Unicamp só tem quatro alternativas, inclusive. Então, os alunos terão um pouquinho mais de tempo para poder ler e reler a questão que está sendo cobrada. Mas fique tranquilo, porque, afinal de contas, o que nós temos e o que nós esperamos é que você demonstre as suas habilidades, a sua interpretação de texto, a sua proposta de solução para os problemas que nós estamos apresentando e que não são distantes nem da sua realidade, nem da sua formação escolar. Perfeito. Antes de encerrar esse bloco, eu gostaria só de te fazer uma pergunta em relação aos enunciados. Muitos candidatos dizem que os enunciados da prova da Unicamp são muito longos. Enfim, a Convete recebe esse tipo de comentário? E é isso mesmo, professor, ou não? Então, a gente recebe e a gente observa muito a respeito disso, mas tem que ser pensado dentro das características de cada uma das áreas. É evidente que em uma prova, por exemplo, que tem literatura, se eu não colocar o excerto literário, fica desconexo. Daí parece que eu estou cobrando conteúdo pelo conteúdo. Se a interpretação de texto está sendo demandada, eu preciso, em alguns casos, de textos um pouco mais longos, de enunciados um pouco mais longos. Mas em outras áreas isso não acontece. Mas comparado com os enunciados que nós vimos nas provas do Enem nesses dias, vocês podem ficar tranquilos que os nossos enunciados estão bem mais curtos. Estão enxutos. Enxutos. Então está certo. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos na sequência com o coordenador executivo da Conveste, o vestibular da Unicamp, comentando sobre a primeira fase que ocorre no dia 19 de novembro. De volta com o Primeira Chamada, que aborda a primeira fase do vestibular Unicamp 2018, que ocorre no próximo dia 19 de novembro. Aqui nos estúdios eu conto com a presença do professor José Alves de Freitas Neto, coordenador executivo do vestibular da Unicamp. A gente falava no bloco anterior a respeito da prova, do formato dessa prova da primeira fase. E aí, só queria lembrar aí quem nos acompanha, da divisão das questões. Eu tenho minha colinha aqui. Todos os conteúdos praticamente são cobrados do ensino médio nessa prova, né, professor? Exatamente. Nós temos prova de língua portuguesa, matemática, química, física, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia. Inglês. Inglês. E questões interdisciplinares. Isso, isso que eu queria comentar. Como que são essas questões interdisciplinares? Ao longo dos anos, a Unicamp vem aumentando, né? Hoje estão em 12 questões. Este ano será o mesmo número do ano anterior, 12. O que nós temos? Nós temos uma perspectiva de que, para a vida universitária, cada vez mais nós queremos estudantes que consigam lidar com perspectivas de análise mais subrangentes. e a interdisciplinaridade é o perfil de formação do século XXI, né? A tradição da formação muito esquemática, muito nas caixinhas, né? Ela ficou para trás. Então, a proposta de fazer uma perspectiva de prova bem elaborada e que permita com que os estudantes possam fazer conexões entre áreas, inclusive, que às vezes não fazem relação imediata, né? Isso tudo é dado dentro das pistas do enunciado, porque, afinal de contas, o enunciado é uma prova que cobra basicamente a competência da leitura e, óbvio, que se você não lê bem, você não identifica a questão e aí você tem dificuldade para poder solucioná-la. Mas é a partir dos enunciados e da boa leitura é que nós vamos perceber o quão você está formado e preparado para poder solucionar essas questões interdisciplinares ou mesmo as questões das áreas. E aí, quando a gente pensa em áreas que talvez não tivessem uma relação, dá para pensar em história e matemática ou física, assim, né? Como já aconteceu em anos anteriores e essa é a proposta e a ideia. E nós estamos... Tem um know-how, né? Para você ir aprendendo a fazer essas questões. A universidade tem se aprimorado e essas questões têm ficado cada vez mais elaboradas, cada vez mais sofisticadas. Quando eu digo mais elaboradas, eu vejo que elas ficaram mais difíceis. Mas é que elas tentam ultrapassar as artificialidades que às vezes envolvem o modo da gente fazer as perguntas. Porque, tradicionalmente, as bancas estão muito bem... Elas têm a sua zona de conforto, que é a sua própria área, que tem a clareza do que perguntar e como perguntar. Na hora que ela também tem que sair e fazer uma conexão com outras áreas, isso torna o exercício muito mais estimulante e também o é para o estudante. Que daí ele pode contar com pistas vindas de uma ou mais disciplinas para poder identificar qual é a alternativa correta. E em relação a esse grau de dificuldade das questões? Por exemplo, se a gente pegar uma área aí do conhecimento... Ciências biológicas. São nove questões. Essas nove questões, elas têm um grau de dificuldade aí parecido na primeira fase ou algumas são um pouquinho mais... cobram um pouco mais, né? Todo exame de classificação, que é isso que é o vestibular, vai classificar as pessoas dentro de cada um dos cursos. Todo exame de classificação, ele tem que ter questões mais fáceis e questões mais difíceis. Então nós trabalhamos com essas métricas. Por quê? Porque nós temos cursos com alta demanda e temos cursos com baixa demanda. Então nós temos um certo equilíbrio para que os estudantes possam, de acordo com a especificidade do seu curso que ele está concorrendo, se sinta melhor preparado. É evidente que aquele candidato... Se a gente coloca uma prova só com questões difíceis, a tendência do chute, a questão do aleatório, passa a ser preponderante. Nesse sentido, a prova da Unicamp, os cursinhos e quem analisa a prova costuma dizer que a nossa prova tem um nível médio para fácil. Por quê? Porque nós queremos mais a constância dos candidatos, que eles tenham notas mais elevadas, se a gente for colocar de 0 a 90 itens, né? Que eles tenham notas mais elevadas para passar da primeira para a segunda fase, porque isso indica para nós que tem menor incidência de chute. Isso tem maior incidência de acertos efetivos. Portanto, é um candidato melhor preparado. Nesse sentido que a nossa prova não tem questões, assim, distantes da realidade ou do estudante, ou de quem acompanha o dia a dia da vida nacional e internacional, um aluno que é bem formado e bem informado, ou da própria realidade escolar. Quando a gente pergunta algum tema que não está, que não é muito trabalhado na escola, geralmente o excerto vai dar a pista para você responder. Então, nesse sentido, a prova da Unicamp, dentro da perspectiva de democratização que a Unicamp busca, ela seria incongruente se ela tivesse apenas questões muito difíceis ou de assuntos que não fossem cotidianamente vividos pelos estudantes, pelos candidatos. Então, essa é uma característica também da prova da Unicamp. Ok. Sobre filosofia e sociologia, elas estão contempladas aí nas provas de história e geografia? É isso? É isso. Tradicionalmente, essas duas disciplinas, esses dois campos de conhecimento, estão associados aos conteúdos de história e geografia. ou podem aparecer também nas questões interdisciplinares. Elas ocupam uma parte menor, porque nós sabemos também que, embora exista hoje, na realidade escolar, nós sabemos que essas aulas, elas são em menor quantidade, então, portanto, são temas muito mais de uma postura diante do mundo, de identificar certos conceitos chaves, e que daí já tem uma interdisciplinaridade quase que automática dentre essas questões, e sociologia, história e algum outro componente que seja mais próximo. Perfeito. Agora, esse é o último ano dessa prova, nesse formato, ou apesar das mudanças que devem ser aprovadas aí, ainda esse ano, pelo Conselho Universitário, nas formas de ingresso, esse formato de prova deve ser mantido? Esse formato de prova deve ser mantido. O que nós estamos analisando é que há uma série de mudanças previstas para o ensino médio, e o vestibular tem que acompanhar essas mudanças que estão sendo desenhadas para o ensino médio. Mas a primeira fase, sobretudo, como prova de conhecimentos gerais, provas que buscam interdisciplinaridade, isso é algo que vai ser mantido. Então, nós temos aí uma política de mudanças nas formas de ingresso, mas não há uma perspectiva de mudança na forma de prova para a primeira fase, pelo menos nesse próximo ano. Para o próximo ano, para antecipar, nós não teremos mudança nenhuma, porque nós temos que ter um tempo de comunicar às escolas, para vocês saberem, porque o pressuposto da transparência e da confiabilidade, ele é uma questão muito importante para nós. Ou seja, nós temos que comunicar à comunidade estudantil, à comunidade escolar, das mudanças que serão feitas em um prazo um pouco mais longo, para que o aluno tenha que ter tempo de preparar, não apenas o terceiro colegial, não apenas no último ano do ensino médio, ele possa ter tempo de já ir percebendo pistas e mudanças já dadas anteriormente. Então, eu posso garantir que para o vestibular de 2019, não é ele que está em questão ainda, teremos mudança na forma de ingresso, mas o desenho da prova deve ser o mesmo. Perfeito, a prova continua aí nesse formato. Vamos voltar um pouquinho agora na questão das cidades, só para lembrar aí quem nos acompanha e é da região, das novas cidades aqui na região de Campinas. Então, Valinhos e Indaiatuba, que são as duas cidades que chegaram para o time das 31 cidades paulistas que farão a prova nesse ano. A intenção foi exatamente porque tem um grande número de pessoas dessas cidades para desafogar um pouco a concentração que havia na cidade de Campinas, porque isso tudo tem a ver com o tempo de deslocamento, para que não haja congestionamento na porta da escola, para que não haja... Porque a gente, quando a gente vê lá os memes das pessoas atrasadas, não é necessariamente por uma responsabilidade apenas deles que saíram tarde de casa, mas é porque às vezes o trânsito trava e às vezes as distâncias ficam aí um pouco incontroláveis. Então, nesse sentido, fazer as provas Indaiatuba e Valinhos foi uma maneira de desafogar a cidade de Campinas. E teve uma boa resposta? Teve, tivemos boas respostas com mais de mil candidatos, 1.200 inscritos em cada uma delas. Ah, perfeito. Então, são 31 cidades no estado, o que... E três capitais fora. Três capitais, né? BH, Fortaleza e Brasília, né? Fora São Paulo e mais 31 cidades aí. Mostra que a Unicamp está chegando aí para aplicar essa prova quase no estado inteiro, né? É, no estado de São Paulo nós temos uma grande abrangência, né? Temos, assim, inclusive regiões que têm menos inscritos, mas a gente faz questão de manter a prova, né? Então, por exemplo, Registro, né? É uma cidade que tem... É uma região não muito populosa, mas é uma região importante para nós buscarmos candidatos em todo o estado e preferencialmente dentro de todo o país, né? Que também fica ali na fronteira. Então, o pessoal de Curitiba, que talvez queira... Do Norte, do Paraná, que queira vir a essas regiões, era essa um pouco a nossa expectativa também ao mostrar aí os nossos polos no estado de São Paulo. Muito bem. Agora, lembrando, né? Lembretes aí para você que vai fazer a primeira fase ou conhece alguém que vai fazer. O que pode, o que não pode, né? A questão dos celulares, a Unicamp tem se preocupado aí com a questão da segurança da prova, né, professor? Bom, todos os sistemas de avaliação, porque é uma disputa por uma vaga muito desejada. Então, há tentativas de fraude. Nós estamos acompanhados pela mídia, uma série de notícias dos últimos dias. Então, a universidade tem investido muito na questão do combate às fraudes, em sistemas de segurança, detector de metais, não é em todas as salas, mas nós temos uma série de mecanismos para poder coibir fraudes. Uma das questões mais fáceis para a questão da fraude é o próprio celular. A ideia, não estou pensando que você leve o celular por uma questão de fraudar a prova, mas o ideal é que você não leve. Mas eu sei que é praticamente impossível as pessoas andarem hoje sem o celular, mas o celular tem que estar desligado, porque ele não pode tocar, né? E aí ele será recolhido pela própria Convest, né? Você receberá um material para você depositar, ele será identificado, e que depois será devolvido ao final. Porque, evidentemente, mesmo que você queira saber a hora, que hoje em dia as pessoas gostam de olhar a hora pelo celular, essa não é uma questão que deva te preocupar. Preocupe-se com a prova e exclusivamente com a prova. Ter o celular à mão seria uma maneira de dispersão e até mesmo para suspeição de fraudes, porque ela seria um campo aberto para que as pessoas, à medida que vão saindo da prova, possam comentar, enviar mensagens e assim por diante. Então, o celular é a nossa principal recomendação para você, se possível, não levar. Levando, saiba que ele será desligado e ficará sob a guarda da Convest. Ok. A nossa vida está cada vez mais invadida por essas tecnologias, né? E a Unicamp tem feito frente a isso? Quer dizer, nesse grande exame de seleção? Sim, nós temos aí várias questões que eu não posso, evidentemente, abrir para vocês, mas que fazem parte do serviço de logística, faz parte do serviço de inteligência para a gente coibir fraudes, por exemplo, usando certos recursos tecnológicos que podem detectar, inclusive, o funcionamento de aparelhos sobre um determinado raio de distância e aí a gente consegue identificar qualquer tentativa dessa natureza. É importante, né? Pontuar que a universidade está se modernizando conforme essas tecnologias vão avançando também, né? Sim, Juliana. E para dar tranquilidade para todos aqueles que honestamente querem simplesmente disputar uma vaga. Então, ou seja, nós sabemos que essas tentativas elas são mínimas, mas eu tenho que dar a confiança e a transparência para os 83 mil candidatos que se inscreveram de que eles estão disputando sob um princípio justo. Essa tranquilidade. Sob um princípio de extremamente aberto e um princípio de que você não vai ter fraude. Isso é bastante importante, né, professor? Relógio digital também não pode? Funciona na mesma lógica do celular. Porque, afinal de contas, os relógios digitais, hoje em dia, né, há relógios que funcionam mais do que como um celular comum. Então, é a mesma lógica. Todo aparato tecnológico, como calculadora e outras questões assim, estão banidos. Você não pode utilizar durante a prova. Você pode usar a sua boa caneta esferográfica preta, transparente. Você pode usar isso, pode usar borracha, você pode ter um lápis para fazer um cálculozinho ali, mas é a caneta esferográfica que nós esperamos que você utilize para resolver a prova. Pouca coisa, né? E água, barrinha de cereal, doce, para ele se manter aí, né, concentrado em cinco horas de prova, né? Exatamente. Você precisa planejar-se, né, do ponto de vista do que você necessita para o seu conforto. Porque, evidentemente, né, se você fala, eu estou com sede e tenho que sair, você quebra e você perde um tempo para sair da prova, para sair da sala, porque as provas são feitas em escolas, então há bebedouros, ninguém vai ter problema de desidratação ali porque está morrendo de sede, se você não levar. Mas é para o seu próprio benefício, né, você vai perder menos tempo se você já tiver a sua aguinha e tomar ali mesmo, né, sem causar tumultos. Agora eu gostaria da palavra, então, né, mais do que do coordenador do vestibular, do professor, né, nesses últimos dias, semanas que antecedem aí a realização da prova, uma dica, uma orientação aí para os candidatos, esses mais de 83 mil que farão a prova da Unicamp. Bom, a dica é aquela que todo mundo dá. Você já se preparou, você está atento, então foca na prova, leia com calma, tente controlar um pouco a ansiedade. Eu sei que isso é dificílimo, manter controle sobre a sua ansiedade, mas saiba que você está disputando e está com outros candidatos no mesmo nível que você e que você estudou, você se preparou, então, portanto, foco, concentração na prova, não vá, tente dormir bem na noite anterior, tente manter-se relaxado, porque, afinal de contas, não crie dispersões em relação ao seu objetivo, ao seu foco, que é passar para a segunda fase e depois nós temos uma segunda conversa a respeito da próxima fase. E boa sorte, né? E boa sorte, com certeza. Muito boa sorte para todos vocês que estão buscando uma vaga na Unicamp. Muito obrigada, então, professor José Alves. Obrigado a você. O resultado dessa fase sairá no dia 11 de dezembro, que é a lista de quem conseguiu passar, e as notas aí no dia 21 de dezembro. Acompanhe todas as informações pela página da Convest, onde tem o manual do candidato, o calendário, que é convvest.unicamp.br. Nós ficamos por aqui. Até o próximo programa.